Pra começar o mês de setembro com um carro zero quilômetro na sua garagem, você precisa vir pra cá. Vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, a Nova Globo Renault do bairro Glória tá com abre-metas e o mês de setembro promete muitas ofertas. Níziu, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Aguardo você aqui em setembro. Vem já nessa segunda-feira ou ligue pra mim. 3402-3000. 3402-3000. O melhor negócio tá aqui. Antes de você fechar o negócio, me procure. Vou facilitar tudo pra você. Meu nome é Níziu e estou aqui pra facilitar tudo, tudo, tudo. Vem já pra cá. Esta é a sua hora de levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, para o mês de setembro, o Renault Logan Expression 1.0 a partir de R$ 49.990. Isto mesmo, a partir de R$ 49.990, ele vem com kit multimídia, mais GPS. Vale a pena vir conferir na Nova Globo Renault do bairro Glória. Tem o Renault Kwid lançamento a partir de R$ 29.990. R$ 29.990. Venha conhecer de perto o Renault Sandero Vibe. Você vai se surpreender. A partir de R$ 45.990. R$ 45.990. Na linha zero quilômetro, tem Renault Duster 1.6, câmbio automático CVT, a partir de R$ 73.990. R$ 73.990. Mas o Abre Metas do mês de setembro, da Nova Globo Renault do bairro Glória, traz para você também os seminovos. E nos seminovos, nós preparamos esta super oferta. Olha só, fica de um no vivace, 1.0, ele é completo, 2014. Quer ir para a sua garagem, seminovos da Nova Globo Renault, por apenas R$ 23.500, eu disse, R$ 23.500. Então quer levar um zero quilômetro, ou quem sabe, um seminovo de qualidade? Vem para cá, vem para a Nova Globo Renault do bairro Glória, que tem as melhores ofertas. Esperando por você! Vem para a Nova Globo Renault do bairro Glória, que tem as melhores ofertas.